Olá, graça e paz, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim do fundo do meu coração. Estamos iniciando o café da manhã com Deus e encontro com o Senhor através deste devocional. O tema de hoje, olhar. Leitura bíblica, números 21, versículos 4 a 9. E o versículo para a leitura no dia de hoje encontra-se em João 3, versículos 14 e 15. A palavra diz, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que tudo que nele crê tenha a vida eterna. Uau! Amém e graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, creio que esteja com um copo bem quentinho de café, sentado na sala, na cozinha, na varanda ou olhando pela janela. Mas rapidinho, preste atenção. Tem em mãos bloco de anotação caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério e sabedoria para a alma. Aproveitando enquanto você pega o nosso kit de fé, peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomenda e compartilhe ao máximo nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, da sua família, dos seus amigos e a comunidade no qual você reside. Preste atenção. A faculdade em que trabalho produz vídeo para ensino à distância e usando um teleprompter nas gravações. Este equipamento, basicamente uma armação com um vidro espelhado, fica à frente de uma câmera, onde o texto a ser lido pelo professor aparece claramente. Assim, é possível falar para a câmera sem parecer que está lendo. Certo dia, um professor comentou que, em determinados vídeos na mídia, é possível perceber quando a pessoa lê o texto, pois não está olhando diretamente para a câmera. Ou seja, o ponto em que ela fixa os olhos faz toda a diferença. Na leitura bíblica de hoje, que encontra-se em Números 21, versículos 4 a 9, que, devido às suas reclamações, o povo de Deus foi castigado com um ataque de serpentes venenosas. Mas Deus, em sua misericórdia, criou uma forma para que eles fossem salvos da morte. Bastava-lhes olhar para uma serpente de bronze que Moisés fizera. Era necessário fé para crer que apenas olhar para o lugar certo seria o suficiente para trazer a libertação da morte. Nos versículos em destaque, João 3, versículos 14 e 15, Jesus usa este evento para fazer uma analogia à sua morte. Ele morreu em uma cruz, levantando a vista de uma grande multidão. Ainda hoje, todo aquele que olha para ele com fé, de que assim será livrado da morte eterna por causa de sua rebeldia contra Deus, é salvo deste castigo. Você já reconheceu que é pecador e precisa olhar para Cristo para ser salvo da morte eterna? Se não fez, saiba que ainda é tempo. Leia o livro do apóstolo João, capítulo 3, versículos 17 e 18. Se você já fez isso, não deixe que os problemas da vida tirem os seus olhos da cruz. É muito fácil e frequente olhar para trás ou focar a atenção naquilo que não é bom e nos leva a um péssimo fim, como aconteceu com os israelitas, que não acreditaram na saída oferecida por Deus por meio da serpente de bronze. Por isso, seguir com os olhos fixos em Jesus é essencial à vida. Vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, Senhor Jesus Cristo, estamos iniciando mais uma semana, Pai, olhando com fé, pela fé, na esperança, na perseverança, constantemente, sendo Cristo nosso alvo supremo. Diante de um cenário caótico que o mundo vive, olhamos somente para Ti. O mundo tenta nos convencer que olhar para trás e fazer uma reflexão sobre a vida é essencial, mas a própria palavra diz que o Senhor lançou sobre as profundezas do mar o nosso passado, as nossas inquietações, os nossos erros, transgressões, e eles foram para o mar do esquecimento. Deus não se lembra mais. No dia de hoje, Pai, mais uma vez constante na busca da nossa vitória, do nosso galardão, da nossa transformação. Estamos apresentando a nossa família, nossos parentes queridos, a cada um que está participando agora do Café da Manhã com Deus, tendo em mente que o Senhor já preparou a nossa vitória, sabendo que hoje está sendo decretado a falência de todo o dardo inflamado do inimigo, sabendo que um dia lá na frente estaremos juntos, Pai. Mas, enquanto isso, apresentamos aqui os nossos irmãos e irmãs que estão passando pelos momentos difíceis. Estão passando aí, lutando contra um câncer, fazendo radioquimioterapia, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, diabetes, as crianças enfermas, as crianças enfermas, os hospitais amarrotados, as UTIs com pessoas sem perspectiva de vida, os anciãos abandonados nos azedos e abrigos, moradores de rua, os encarcerados que reconheceram seus erros e pecados. Estamos apresentando as nossas famílias, alvo central deste mundo secular. Estamos apresentando as nossas crianças para que elas sejam o seu grande exército no futuro, Pai. Estamos aqui neste exato momento colocando todo o nosso olhar, nosso pensar, ouvir, sentir que venham a desagradar, Pai, para que sejam repreendidos na sua santa autoridade. Pai, abençoe aqueles que estão indo trabalhar, por aqueles que estão retornando depois de uma noite, uma madrugada intensa. Estamos apresentando aqueles que estão desempregados, aqueles que estão em busca de um novo recomeço, na restauração da dignidade, da sua confiança. Deste lar que está perecendo em comida, em amor, com as contas vencendo, endividado, que seja hoje, Pai, levantado o brado de vitória para aqueles que estão na sua busca, não por interesse, mas pela transformação. Em nome de Jesus, que sejamos abençoados, que sejamos restaurados pela confiança naquele que foi fiel e é fiel e tem-nos prometido que a nossa vitória está preparada, Senhor Jesus Cristo, em concordância com tudo que foi semeado, em concordância com a sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, graças a Deus. E eu finalizo com esta mensagem. Olhe com fé constante para Cristo e um dia você o verá face a face. Não hesite, compartilhe esta mensagem, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomenda e compartilhe. Até o próximo encontro para a honra e a glória do Senhor. Música 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 Música